Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, olha aí, hoje é dia de nós abater os porquinhos, pessoal. Como eu falei que ia usar, quando terminasse o saco de ração que tinha ali, a gente ia carnear os porcos, né? Então hoje tá sendo o dia. Um já foi já, o rapaz tá ali mexendo, né? O Carlinho foi pra cidade, foi resolver algumas coisas lá na cidade, e a gente ficou aqui pra lidar com isso daí, né? Com os porcos, como eu já tinha falado, eu ia mesmo já carninhar ele, e como acabou a ração, em vez de eu comprar mais ação, aí ó pessoal, também prendi as criações, ó. Prendi a galinha, eu tive que prender numa gaiola lá, porque ela sai, só tem um pintinho pra um franguinho só pra fora. A galinha branca tá chocando, pessoal, graças a Deus, porque o galo sumiu, mas é a última ninhada que vai sair da galinha branca, filho daquele galo. Então vamos preservar o máximo possível, e não perde a muda dos frangos. Eu quero agradecer as pessoas pelo carinho, e por entender que não é só um relaxo meu, que faz com que suma as criações, né? Isso realmente acontece, acontece às vezes preso. Hoje mesmo, se você tem ideia, tem um monte de cachorro correndo aqui em cima, aqui ó, cachorro que às vezes, são cachorros que não tem o costume com criação assim, e acaba dando de cara com galo, com pato, com ganso, com qualquer coisa que seja, e acaba que eles, que eles, eles comem, né? Na verdade, né? Comem mesmo, aqui já chegou a ver de a gente só achar, só as penas, porque o cachorro mesmo de casa, acaba com as criações. Só que nem tudo isso daí, pessoal, nem tudo isso daí, do galo e na galinha que eu comprei, eu tô achando muito estranho, porque eu já revirei tudo aqui, em minha volta, mais ou menos aonde as criações andam, e até agora eu não achei uma pena dessas criações. Não tô julgando, não tô falando nada disso não, mas pode ser que o bicho que pegou minhas criações, pode ser de duas pernas também, viu? Que isso já aconteceu aqui, e não seria a primeira vez que isso poderia acontecer, não. Era um casal de galinha lindo demais, o galo com a galinha pulva, né? A galinha cinza, e não é impossível disso acontecer, não. Colocar um olho biônico pra cuidar mais disso daí, primeiramente as mãos de Deus, cuidando de tudo, mas a gente tem que cuidar também da nossa segurança, porque tem hora que gera um certo desconforto mesmo, a gente estando no nosso cantinho, cair em algum desconforto. Isso aí, pessoal, como eu tava falando, nós vamos carninhar os porcos, né? O rapaz já tá lá, vamos carninhar os porcos. Olha, pessoal, coisa mais linda aqui, ó. Esse daqui arriou, pessoal, os cachos de coco que ele arriou, eu tenho que marrar ele, né? Pessoal, mostrando essas coisas simples e humildes nossas do dia a dia aí, eu quero divulgar mais uma vez um canal em que eu super gosto do canal dele, e acho que quem gosta de dia a dia de roça também vai gostar. O nome do canal é FJH Caipira do Paraná. Tem tudo a ver, né? FJH Caipira do Paraná. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário. É um canal que eu já divulguei uma vez, ele tá perto de completar a meta dele, vamos ajudar aí. Já agradeço a quem foi lá e se inscreveu e comentou no vídeo dele lá, isso é um apoio muito bom. Não é porque eu tenho aí 100 mil inscritos, que muita gente fala assim, ah, mas você não pode, é... Tipo assim, você já tá grande e vai um canal que tá começando. É aí que eu tenho o gosto de ver, porque eu não quero trilhar esse caminho sozinho, e eu já divulguei vários e vários canais, que hoje é muito maior do que o meu, pode ter certeza disso daí. Tem canais aí que eu divulguei que é muito maior do que o meu hoje, né? Mas eu tenho todo o prazer do mundo de participar do crescimento da pessoa. Claro que nem todo mundo vai crescer, vai ficar grande, né? Vamos dizer assim, nessa questão de conseguir bastante inscrito, vai depender do conteúdo e do que as pessoas podem gostar da cara da pessoa. Mas eu divulguei esse canal aí, é um rapaz super humilde, bacana demais da conta, e se você puder ir lá dar uma mão, ficarei grato por isso daí, tá bom? FJH Caipira do Paraná. Vamos dar uma mão lá. Muito obrigado e vamos lá, pessoal. O rapaz já foi lá pegar os porcos lá e a gente vai me emendar com isso daí, tá bom? Mas o vídeo de hoje não é pra falar do galo, não é pra falar disso nem daquilo, mas é pra falar que hoje é de nós carninhar os porquinhos. Um já tá aqui, ó, um já tá aqui, ó, pessoal, que coisa linda as criancinhas aqui, ó, pessoal. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só que maravilha de Deus, esse casalzinho aqui, ó. É, olha pra isso, pessoal. Esse dia, pessoal, foi uma farra, essas crianças aqui. Comprei um pouco de doce pra eles. Foi lindo demais o momento que foi, eu amo criança, pessoal. E essa menininha aqui, a Titica, é isso? E tu, como é que tu chama? Titico. Titico. A Titica e o Titico. E, pessoal, é muito bom ter criança aqui. Mas, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Um porco já tá aqui no chão, aqui, ó. Já vai limpar ele. O rapaz aqui, o Matuto. Já não quer Matuto? Mas aqui não tem boca. Matuto do Vale, pessoal. É nóis, irmão. É. Chama lá que é nóis. Nas redes sociais ele é conhecido como Matuto do Vale. Se vocês entrarem aí, principalmente no Quai, vocês vão achar. Pessoal, aquele abraço do Matuto, bem apertado, bem enxergado. Valeu? Dê uma procurada pra nós lá no Quai. Isso aí. Que brevemente nós estaremos aqui também no YouTube. Em todas as redes sociais, na verdade. Só mais um pouquinho só de... Só um pouquinho. Só um pouquinho só. Aí o Matuto vem, vai soltar... Mais um guerreiro nativo, pessoal. E eu vou falar uma coisa pra você. Qualquer pessoa aqui do Vale do Ribeira que se interessa em abrir uma rede social relacionada ao que nós mostra aqui no dia a dia, eu tenho todo o prazer do mundo em divulgar isso daí, porque eu já tenho um certo caminho andado, que no caso é um público legal que eu tenho. E no caso, divulgar o trabalho pra mim é um prazer imenso fazer isso daí. E se Deus quiser, ainda ele não tá 100% ativo nisso daí, mas vocês vão ver cada conteúdo bacana. Vocês não têm curiosidade de conhecer esses altos de serra todos aí? As cachoeiras que tem? Olha aí quem vai gostar. Tudo que tiver aqui pro Vale, aqui tiver alcance do Matuto. Matuto do Vale. Porque Matuto do Vale, chama que é nóis. Aquele abraço apertado do Matuto. O que tiver nesse fundão aí que meus olhos veem, vocês aí também. O que falta coragem pra mim ir lá mostrar esses matos, ele tem pra ir lá, pessoal. E ele vai lá e mostra. Mas hoje nós estamos aqui pra limpar porco. É isso aí, pessoal. Pra nós botar outro lá junto. Já, isso aí. Vou procurar uma raça melhor, boa de banha. Já estamos procurando já? Boa de banha. Boa de banha. Boa de banha. Igual eu tinha um grandão aqui. Quero daquela raça ali, que vai ser muito bom na gente engordar esses porcos. E nós criamos só por nosso consumo. Então hoje nós temos carninhando os porcos aí. Mas eu quero mostrar pra vocês mais um pouquinho da titica. Olha aqui. Olha só. Olha só, pessoal. Que maravilha. Olha o outrozinho. É um casalzinho, pessoal. Isso. Oh, meu Deus. Me ajuda. Olha, pessoal. Olha só que maravilha de Deus. E o porco tá lá? Isso aí, pessoal. Vou ali ajudar o rapaz ali. Tem que ajudar a penar o porco. Tá bom? Já já a gente volta aí. Vamos lá. Deixa eu ajudar seu rolo lá pra limpar o porco. Já limpamos um porco. O rapaz é bem rápido nesse serviço. Pretinho se foi. Esse é o maiozinho, né? Olha aí, pessoal. Bem no capricho mesmo. Mas é pra isso que nós fizemos, né? Olha aí. Pronto. Mais um. Vamos lá. Pelar o bicho porque... Ó, pessoal. Água fervendo. Água fervendo. Essa aqui também acho que já deve tá quase boa também. A outra aqui também tá quase boa. Ó. O pretinho tá aqui, ó. Interessante, pessoal, porque eu sempre limpo o porco no balcão, né? Esse rapaz que tá limpando esse porco aqui, ele limpa no chão, ó. Põe uma lona e põe água em cima e... E limpa no chão. Quem já viu isso daí? Eu nunca tinha visto ninguém limpar porco no chão, assim, igual ele limpa. Chamado cama de gato. Cama de gato? Cama de gato. Interessante isso aí. É a primeira vez que eu vi isso aí. Mas isso aí é coisa de matuto, rapaz. Isso aí é coisa de matuto. Coisa de matuto, cara. É. Aí, aí, ele limpa no chão. Aí, pessoal, eu pelo esse lado, assim eu já viro ele e já pelo o outro. Fica bem na água. Eu pego, eu pego dois porcos com... Com água. Isso aqui é uma parada de pressão. Com água de um, no cara. Com água de um. Eu só viro ele e... É, porque a água que você joga por cima, que vai pelando embaixo, ele já vai fazendo defeito também. Eu só viro ele e passo lá rapidinho e apela ele. Bem pensado. Muito bem pensado isso daí. Já uso isso aí. Por isso que eu gosto de pelar no chão. Porque se eu colocar numa tábua, toda a água vai embora. Daqui, não. Eu uso o outro lado lá e pelo outro lado eu junto. Aí, a gente tem que matutar. Negócio mais fácil. Essa ideia vai dar certo, né? Isso é ideia de matuto? Ideia de matuto. Eu prefiro um balcão. Já tava com a ideia de fazer um balcão igual essa mesa aqui pra mim trabalhar mais no alto, sabe? Pera, vamos esperto. Mas é que a ideia, a ideia, a idade já tá chegando, sabe? Ainda tem que tá procurando apoio nos lugares mais altos. No Caipira do Vale, enfim, a carreira dele não tá levantando muita poeira, não. Tá bem devagar. Mas tá prestando aí. Isso aqui é aquele pretinho, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. Que, como a gente tinha falado, que o porquinho é casco de burro. Olha só como que é o casco dele, pessoal. Comentem aí quem já viu isso daí. Olha só que interessante. Ele não abre o casco. Ele não abre. O casco dele é completinho, tá vendo? Não tem aquela furquilha do casco, não. Olha só. Quem já viu isso? Comenta aí. Porco casco de burro. Olha aqui como que é embaixo do casco dele. Igualzinho mesmo ao casco de um burro. Por isso que diz o nome. Porco casco de burro. Era os dois desse jeito. O outro tá ali penduradinho ali. Olha lá. Isso aqui é aquele protetor de cat das motos, né? Ó. São dois. Porque aqui a moto é uma minha, uma Teneré. E a dele é uma Lander. E é o mesmo, né? Usa o mesmo pras duas motos. E já já a gente vai colocar nas motos ali, ó. Teneré e a Lander ali. E a gente vai usar ele também. Colocar ali. Porque nós estamos usando muito na Estrada de Barro. Que é a nossa realidade, né? E bate muita pedra aí. É complicado. E dá uma estética a mais também, né? Tem algumas coisinhas a mais pra nós fazer pela moto. E é válido porque é uma coisa que a gente não se desfaz muito fácil. Geralmente quando a gente compra um negócio assim. Não fazemos rolo, essas coisas assim, não. É uma coisa pro nosso uso mesmo do dia a dia. E a gente cuida o máximo que a gente pode, né? Mesmo que ela fique desse jeito, pessoal. Suja de barro, de lama, de tudo, qualquer coisa. Mas é uma coisa que nós não temos como fazer diferente. Tá vendo? Olha a minha. Até fica um saco marrado aqui em cima. Aqui, ó. O saco, uma corda. Porque carrega muita coisa em cima da moto. Claro que quando nós sai pra algum lugar, nós... Nós tira. E olha só como que fica de barro no pneu. Porque, como eu falo pra vocês, a nossa realidade é essa daí, ó. Estrada de barro, muita lama. Que chove bastante. E a gente fica com essas... Excesso de barro na moto. Mesmo que a gente esteja lavando ela no dia a dia, né? Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos vocês aí. É só olhar aí. Aproveitando que a chuva deu uma tréguazinha. Tá serenando. Mas aqui tá chovendo muito. Olha como tá de água aqui, ó. Tamo aqui no trabalho aqui. No vídeo de hoje, pessoal, vamos mostrar aqui nós... Como eu vou mostrar pra vocês que eu prendi minhas criações. O que restou, né? Depois de ter perdido meu galo. Quero agradecer a todos vocês aí que entendem, né? Que são coisas que acontecem na roça. Muita gente já acha que a gente é largado. Que deixa isso acontecer. Não. A gente não quer que isso aconteça. Ninguém quer tomar um prejuízo de uma criação. De uma planta que tá cuidando, não é verdade? Mas enfim, o que eu quero mostrar pra vocês aí é como eu venho mostrando a minha realidade sem tirar nem pôr, né? Tem muita gente que usa isso como referência pra querer levar uma vida na roça. E eu sou totalmente grato. E a minha realidade... Hoje, num dia de chuva, nós estamos trabalhando. Estamos acabando de furar a cerca pra lá. Os buracos de cerca pra lá. O Carlinho com o rapaz tá pra lá. Agora vou aqui na porteira fazer aqui um esticador no portão, né? É isso daí, pessoal. Olha, mais um dia de chuva. Vale do Ribeira, maravilhoso pra isso daí. E as motos como que fica de lama, pessoal. De lama, de barro que a gente pega nessas estradas aí. Mas é a nossa realidade. É maravilhoso isso daqui. Olha que canto bonito. Bom demais da conta, né? Que é verdade? Isso aí, pessoal. Agora vou ali, vou trabalhar mais um pouco aí. Já já eu mostro pra vocês lá. A gente carneando o porco. A visitazinha do pessoal lá. As netinhas do rapaz que tava carneando o porco lá. A coisa mais linda. Eu sou apegado à criança. Demais da conta. Vou mostrar pra vocês um pouquinho disso aí também, tá bom? Depois a gente finaliza lá em casa, porque chegando lá a gente dá aquela correriazinha de olhar as criações, de como que tá as coisas. Então faz parte do dia a dia, como eu venho relatando, venho mostrando pra vocês. Ok? Isso aí, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Olha só. O porco agora já se foi. Tá no freezer, né? Vou pegar ali um caixa de banana ali pra... Jogar pras galinhas. E agora as galinhas presas, né? É bom sempre, junto com o milho que eu sempre coloco. Também tá sempre colocando uma banana, uma coisa ou outra assim. Ajuda muito, 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 principalmente quando tem pintinho, né? Os pintinhos, ele gosta sempre de tá comendo mosquitinho. A própria banana mesmo, eles gostam de tá comendo. E essa areazinha de banana aqui, na verdade, eu deixei até mesmo por isso. Vai ficar mais pro consumo dos animais do sítio mesmo, ó. Eu só acho mais outro e levar dois, né? Meu senhor, tem um milho de véspera aqui, pessoal. Olha. Um milho de véspera na pele de banana que eu derrubei. Ainda bem que deu tempo pra eu correr, não? Ia tomar uma ferroada, hein? Cresce, cresce muito. Olha aqui mesmo, aqui em volta de casa, como é que tá. De mata. Bem provável. Olha, a areazinha. Gostoso de ouvir, né? Bom demais, pessoal. Bom de ouvir o passarinho cantando. Ó. Banana. As cascas de ovo eu coloquei aqui, mas esse ovo é ovo comprado, né? Aí eu tive que prender a galinha, pessoal, ó. Porque das criações que eu prendi aqui, e ela é a única que não quer ficar aqui dentro de jeito nenhum. Mas é colocar ela aqui dentro, ela voa por cima da tela, e eu vou fazer um cercadinho maior. Aí eu não fiz ainda, porque não deu tempo. Mas eu tive que prender ela ali. Tive que prender ela ali, porque... Ela é um pouquinho rebelde, acabou saindo. Acabou uma banana gostosa, rapaz. Os frangos estão tudo aqui, ó. Ó, pessoal. Pensando na responsabilidade de que foi um descuido meu, vamos dizer assim, talvez eu tivesse prendido ele ainda antes. Ó, pessoal, caixa de tomate. Tomate, pessoal. Coisa linda, né? Pensando na responsabilidade de que eu deveria ter prendido ele antes. Não prendi, porque ele era um galo que não saía pra longe. Um galo manso, saía pra longe. Porém, eu tenho que andar mais por aí pra poder entender. Eu tenho que andar mais um pouco por aí pra poder entender. Mas eu vou te falar uma coisa, pessoal. Eu achei muito interessante, porque até agora eu não achei uma pena nem do galo e nem da galinha. Geralmente, quando o cachorro pega uma galinha, o bicho do mato pega uma galinha, uma criação assim, fica pena, né? Porque ele se bate, não pega de um bote só e já leva de jeito nenhum. Eu não achei. Não achei de jeito nenhum. O rapaz também que vem aqui, andou por aí também, não achou pena nenhuma. A gente tá deduzindo assim, não é uma afirmação, mas tá deduzindo que ele pode ter sido roubado, ou levado por alguém. É uma desconfiança muito grande que eu tenho disso daí. Também não sei porquê, porque, graças a Deus, aqui é um lugar que eu nunca encontrei ninguém estranho entrando aqui dentro, sem a minha autorização, não. E aqui tem mais, olha só. Tem mais tomate aqui. Acho que eu vou acabar fazendo uma salada desse tomate aqui. Casca de ovo aqui. Depois do lagarto. Aqui o tanto de tomate que tem aqui, pessoal. Olha só o tanto de tomate que tem aqui. Olha. Tanto de tomate que tem aqui. Então eu vou catar uma baciada desse tomate. Fazer uma saladinha dele. É gostoso esse tomatinho aqui, né? Mas é isso daí, pessoal. O vídeo de hoje é esse daí. É o que eu queria mostrar pra vocês. Como eu tinha falado pra vocês que... Eu ia carnear aqueles porcos ali, né? De qualquer hora eu ia fazer isso. Tinha acabado a ração. Ontem também eu não trabalhei. Aproveitei o embalo, uma coisa com a outra. E carneamos o porco aí. Mostrando pra vocês que eu prendi as minhas galinhas. Muita gente deu a ideia. É obrigado, de verdade. A gente segue o canal referente aos comentários, né? Do que a gente vai vendo. De ideias que as pessoas... Ah, faça desse jeito. Faça daquele jeito. Por mais que a gente queira fazer só da nossa forma. Mas porém... Aí os seguidores, os inscritos do canal... Da ideia maravilhosa. E que a gente fosse... Ficar atento a essas coisas aí. E a gente acaba tendo... Fazendo a coisa mais certa do que o normal. Vamos dizer assim. E eu prendi minhas criações. Já era previsto eu prender. Porém, infelizmente, como eu falei pra vocês... O galo se foi, né? Perdi o galo pra poder prender as criações. Isso é errado. Confesso que é errado. Mas isso não acontece só comigo. Muita gente aí falou... Cara, já perdi demais. É ganso, é pato, é minhas criações. E às vezes, mesmo preso, acontece alguma coisa que... Aí vem um cachorro, um bicho estranho... E acaba dando fim às criações. Infelizmente, acontece isso. Não é só comigo. Com várias pessoas, né? Já citei até alguns canais aí que isso acontece. E até onde eu entendo, é normal, né? Pessoal, eu vou deixar aí o link na descrição do canal. Pessoal, eu vou deixar aí o link na descrição aí, no primeiro comentário. Quem quiser ir lá fazer uma visita a esse canal, eu super recomendo que você queira ir lá. O nome do canal é JFH Caipira do Paraná. É um rapaz que tá batalhando aí um canal que eu super recomendo. Já divulguei ele uma vez. Quero agradecer as pessoas que foram lá. E se tiver mais alguém que queira aparecer lá no canal desse rapaz, eu super recomendo porque é um canal bom, que mostra o dia a dia de uma simplicidade incrível. E coisa simples é comigo mesmo. Eu super recomendo esse canal. E ver ele perto de monetizar, eu fico ainda mais contente. E eu gosto de ajudar. Não é porque o meu canal aí passa dos meus 100 mil inscritos que eu não tenho que olhar pra aquele que tá lá embaixo com 200, 300 inscritos. De forma nenhuma. Aí que eu vou atrás, mesmo se eu puder ajudar com a ajuda de vocês, claro, né? divulgando e quem que se interessar de ir lá. Eu fico muito grato por isso, tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês aí. Porquinho já tá no frizz. As galinhas já estão presas. Caipira do Vale tá de volta. Vocês dizem que eu tava na chuva lá no meu trabalho. Mas é isso daí. Eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês que me seguem aí. E olha aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Tomate, aquele redondinho. Não é tomate cereja. É daquele redondinho. É muito gostoso esse tomate aqui, pessoal. Tá bom? Ficam com Deus.